Bancários deram seguimento hoje em capitais como Rio de Janeiro e Recife a campanha por juros baixos com protesto em frente às agências do Banco Central. As manifestações aconteceram neste que é o dia do início da última reunião do ano do Comitê de Políticas Monetárias do Banco Central para definir mudanças na taxa básica de juros da economia brasileira, a Selic. A campanha por emprego e renda, porque na avaliação da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, a Contraficute, a Selic elevadíssima se reflete nas taxas de juros cobradas pelas instituições financeiras no crédito, o que prejudica o investimento produtivo, atrapalha a economia e encarece a vida dos trabalhadores. Na última reunião do Copom, em 31 de outubro e 1 de novembro, a Selic alcançou o patamar de 12,25%, o menor nível desde março de 2022. A expectativa é de que amanhã seja anunciada nova queda de meio ponto percentual.